Vamos, Moxinha, bem-a-vou! Número, seu rei, até minha vez Vamos, a minha querida, meu senhor Me comporta agora, me chato, me chato Eu me importo da idade Ele é o meu coração Não tem nada. Não me importo. Isso eu não me importo. Você não tá feliz. suchen vocês não me importan. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL